Oh, I hate you. Look, my... Manda ponte. Ready? Ready? Ponte. Ready? Eu quero que você tenha que ser maior. É isso aí, eu quero que você tenha que ser maior. Eu te vejo muito. É muito bom. É o meu coração. Eu estou procurando... Eu vou fazer aqui. Como vou acampar, eu vou acampar aqui. É isso aí. вас foi a partir de lá. Você também é um monte de canções de canções de canções de canções. Obrigado. 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 Obrigado.